Mandei matar a vaquinha da senhora, Valzinha. Pra que mandou matar a mazáscoa? Essa aqui é sua? Mandei, Valzinha. Matei a vaca, mandei matar a vaca e mandei matar o bezerro. Essa aqui é sua? É minha. Essa velhinha é minha pra morder ela. Tô a matar. Vai deitar mais ela. Vou deitar mais ela e morder o pescoço dela. Pra quê? Quero morder o pescoço dela. Pra quê? Não morder o pescoço dela, não sei se é com grosseria. Tô com grosseria, Valzinha. Não morder não, meu filho. Deixa eu morder o pescoço dela, Valzinha. Você peca, meu filho. Sou pecador não, comadinha. Eu quero é matar as vaquinhas da senhora. Não mate não, meu filho. Deixa eu matar as vaquinhas, Valzinha. Não, filho. Não faço uma coisa dessa não, não, filho. Não mate não. Não mate, meu filho. Mas você já sou vaquinha. Quero matar a vaquinha. Quero matar o bezerro dela também, Valzinha. Não mate não. Mas não viu se você tá feito calvado ou se tá grosseiro. Não parece ser um homem filho de gente boa. Quer matar a vaca sua. Eu quero matar o bezerro. Isso é carne de bezerro. É uma carne muito gostosa, Valzinha. Deixa eu matar o bezerro da vaquinha. Não mate nem a vaca e nem o bezerro. Não mate nenhum. E nós vamos comer o quê, Valzinha? Não come fava com torcinho. Coisa boa que Deus manda do céu. Então, gente, se não tiver carne aí pra comer, se preocupa não que vocês vão comer coisa boa que Deus manda do céu, né, Valzinha? Pode ficar tranquilo. Mas o céu é uma maravilha maravilhosa. É uma maravilha de onde? É maravilha que o céu é céu mesmo. O céu é céu mesmo. Não me morra não. Não me morra não. Não me... Não me... Não me... Deixa eu matar a vaca, Valzinha. Se for beijar, deixa eu matar. Você vai beijar? Vou. Vira a bochecha. Vira a bochechinha só beijar. Vou beijar. Do outro lado agora. Do outro lado. Você me ama. Amo. De verdade. De verdade. A senhora me ama? Amo. De verdade. O anjo é um rapaz bom. E qual o tamanho desse amor? Eu me considero um tanto que Jesus me considera. Eu não me considero tão bom. Então fala... O anjo é um certo de você, meu filho. Então olha pra frente ali. Olha pra frente. Olha lá. Duas pessoas. Fala bom dia, meu povo. Bom dia, meu povo. Do Maranhão. Do Maranhão. Do Piauí. Piauí. Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. De São Paulo. Do São Paulo. Da Suíça. Da Suíça. Do Estados Unidos. Tudo considero a ideia de se gastar. Olha, tudo considera a Adelina de Souza sabe. Vou mandar um presente pra mim. Tá dizendo que vocês vão mandar um presente pra vózinha. Pode cuidar e mandar, né vózinha? É pra mandar um presente pra senhora, vózinha? Hum? É pro povo mandar um presente pra senhora? Mandar um presente pra mim. E o que que a senhora quer ganhar de presente? O que Jesus mandar eu recebo de bom coração. O que Jesus mandar, ela recebe de bom coração, né vózinha? Eu recebo de bom coração. Deixa eu lhe dar uma mordida no peço. Quase bem guardadinho. No mesmo tempo. Boto dentro da rede que eu tenho. E eu fico calado. Então pronto, agora eu vou tomar um banhozinho que eu tenho que ir no banco. Ver se tem dinheiro pra nós. Comprar as coisas que nós estamos quase falidos. Final de mês. A senhora não tem um dinheirinho pra me emprestar não, vózinha? Dê um mão. Me emprestam um dinheirinho, vózinha. Me emprestam um dinheirinho. Esse... 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 Vózinha me emprestam um dinheirinho, vózinha. Cri... Cri... Deixa eu tomar um banhozinho e me arrumar agora que eu tô só bagunça. Esse bezerro é meu, é meu, é meu, é meu. Eu vou matar esse bezerro. Não, você não mata, não. Deixa eu matar o bezerro. Mas não, filho, você não tem coração, não se gosta, mas tá um bezerro desse, tá bonito pra criar, pra você olhar pra ele com o dedo que eu é velho, você sabe comer pra ele.